Olá galera, aqui é o Betão da Checa Paz e Filhos Então, vou mostrar para vocês como eu faço aqui Para soltar minhas galinhas aqui Agora para vocês verem como elas ficam Beleza galera? Então, está vendo elas aqui? Olha como elas ficam Por as 6 horas da manhã Os atores saem Aí eu vou abrir aqui Olha a felicidade Delas para saírem daqui Olha só Olha só Top né galera Elas tem uma felicidade quando eu solto elas aqui E aonde eu vou elas vão atrás Beleza galera? É isso aí eu queria mostrar para vocês Beleza? É isso aí, ficam com Deus Obrigadão, até o próximo vídeo É nóis, tamo junto galera E aí C Então o próximo... E aí Tchau